E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o peru Que eu fui em 2017 Então, fiz um top, né? Eu fiz o primeiro vídeo, calma Esse é o primeiro vídeo do peru O peru tem muito assunto Vamos lá, o top 5 Na verdade tem que começar pelo 5, né? A pessoa me... Probleminha Vamos lá, top 5 Tem aí, você vai ver as fotos Do Inca Cola Do Wong, que é tipo o presunique de lá E um Guaraná que é vendido lá São essas três fotos Então, o Inca Cola É esse refrigerante amarelo, assim Da Coca-Cola Que assim como o Guaraná Jesus do Maranhão Foi comprado, né? Pra Coca-Cola Alguns anos atrás O Inca Cola Não tinha como... A Coca-Cola não concorria com o Inca Cola, né? Com o Inca E eles acabaram comprando E colocaram no menu deles Olha, vou ser bem sério Até mais gostoso que o Guaraná Jesus Eu gostei Gostei mais Gostei mais O presunique é um... É o Wong, né? Que lá é o... Digamos, é o presunique de lá É um mercado comum Como outro qualquer Não só mudou o nome Mas é a mesma coisa E o Guaraná bem diferente Assim, muito doce Assim, me lembra aquele... Aquele pior Guaraná Que você já tomou O gosto era bem ruim Assim, não curti não Vou ser bem sério Vamos lá Agora o top 4 Que é a culinária local Olha, a culinária local É muito assim Muita batata Muito milho Muitos frutos no mar Tem até um vídeo Que eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Que eu falo sobre Curiosidades de viagens Que eu tenho Que tem a foto do Peru Bem interessante Bem legal Eu vou botar esse vídeo aí Pra você entender Por que que A batata O milho A agricultura Tinha tanta variação De cor e sabor Tem essa foto aí No outro vídeo E o PF deles Eu tenho uma foto aí É só arroz Carne e batata Não tem feijão O feijão Eu acho Acredito que tem Em outras localidades Das Américas Mas no Peru Não é uma coisa comum Até no México Tem feijão Frijoles Mas no Peru Eu não vi feijão Em nenhum momento Vou ser bem sincero Então o PF Um pouco diferente E tem aí Algumas outras fotos Que mostra aí Ilustra um pouco Da culinária É... O top 3 Desse vídeo É o Parque das Águas É um parque Na cidade de Lima Mesmo Que é um pouco Afastado assim Da parte mais nobre É mais central Que tem show De luz Né É bem Isso tem até No Ibirapuera Inclusive Né Mas é... Mas é melhor Do de Lima É melhor Vou ser bem sincero É mais... É mais bem feito Tem uma... Uma música E tal Tem a música E acompanha É tipo Dança das Águas Né É um show Bem legal O top 2 É bem fofo É bem fofo É a Lhama Lá em Machu Picchu Lá no... No Machu Picchu Mesmo Que eu tirei Várias fotos Com várias lhamas E vou ser bem... Bem sincero Eu fiquei preocupada Porque a lhama Às vezes cuspia Em algumas pessoas Eu não sabia Se o cuspe Era... Era porque ela gostava Ou porque não gostava Da pessoa Na dúvida Eu sei que eu... Eu consegui tirar Várias fotos Eu só selecionei As três melhores Aí Nenhuma delas Cuspiu em mim Não me atacou Tinha... Tinha pessoas que... Que a lhama... Que as lhamas atacavam Rolava isso também Bom... Vai ver que eu... Me dou bem com os animais Né? Porque o conhecimento E o top 1... Sim... Foi o reencontro Com as lalitas Com as minhas amigas peruanas A Kátia e a Karen Porque elas trabalharam comigo Num hotel aqui no Rio Comigo durante um ano E tal Aí passou uns dois anos Depois A gente se reencontrou Foi... Eu fui por causa delas Assim... Porque eu realmente Queria reencontrar elas E conhecer um novo país Conhecer uma nova cultura E... Por sinal A Kátia Estava de férias Então ela me acompanhou O tempo todo Menos na hora de dormir Não sou isso não Mas assim... O dia inteiro O dia inteiro Era bem legal Foi assim... Maravilhoso Conheci toda a família da Karen Da Kátia Também conheci a família Eles foram... Eles fizeram almoço Pra mim Uma coisa assim... Super legal Então assim... Eu me senti super acolhido Foi assim... Fantástico Realmente é o top 1 Desse vídeo Desse primeiro vídeo Ainda vou fazer outro Tem muito assunto Um beijo Tchau 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 Tchau